Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Então vamos lá continuar respondendo os comentários de vocês, vendo as visitinhas que vocês me fizeram. Tô adorando fazer assim, gente. Não sei, né? Eu vou abrindo aqui conforme vocês sabem, do mais antigo até o mais atual. Vamos ver se eu consigo, né? Fazer uma maratona aí e responder todo mundo do jeitinho que eu gosto e eu acho que merece. Perguntaram pra mim por que eu faço isso, gente. Porque eu sei que é muito ruim a gente perguntar alguma coisa e ficar sem resposta no vácuo. Já me deixaram no vácuo tantas vezes também. Tem resposta, pergunta minha que ó, fez aniversário, 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 ninguém viu. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então eu não vou fazer pra quem, né? Pras pessoas o que fizeram pra mim eu não gostei. Então vamos lá, respeito. Vamos ver então. Primeiro aqui, o mais antiguinho que surgiu. No vídeo, top perfumes que valeriam cada centavo, mesmo que fossem mais caros. Vamos ver aqui o mais antigo. Quem que veio? Nossa, tá lerninho. Andréia, tudo bom, Andréia? Você é muito simpática. Por favor, faça mais vídeos como esse tema. Vou fazer sim, viu, Andréia? Muito obrigada pelo carinho. Vou fazer sim, foi bem pedido. Nesse vídeo mesmo, vamos ver. Quésia, tudo bom, Quésia? Mais uma inscrita, maratonando. Resenhas de excelente qualidade. Parabéns, Quésia. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Aqui o canal é nosso, é pra você se sentir em casa, viu? É assim, é nosso, tá? Se sinta bem aqui, fica à vontade. E muito obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada pela visita. Volte sempre. Cláudia, minha chará. Que maravilha. É tão bom quando recebemos carinho. Nossa, gente. Nossa, eu é que o diga. Adorei o vídeo. Se quiser fazer mais desse estilo, todos vão adorar, tenho certeza. É, né, gente? Coisas boas, né? Trazem coisas boas. Então, a lei da atração, né? Vocês. Vocês, gente. Vocês atraem coisas boas. Muito obrigada. Da Carol. Tudo bom, Carol? Queremos sim, Claudinha. Esse tema foi ótimo e com certeza merece outros vídeos. Beijão. Muito obrigada, minha querida Carol, que tá sempre me visitando também. Da Michelle. Cláudia, faz mais sim. A perfumaria brasileira está arrasando. Beijinhos. Está arrasando. A perfumaria brasileira é maravilhosa. Tem até parceria, né, gente? Com alguns internacionais, alguns nomes já, medalhões aí na história da perfumaria. Tem que respeitar os nossos profissionais, sim. Aqueles que estão começando, que estão se entrando por esse caminho, que não é tão fácil, né? Não é fácil. Tem que ter muito talento, muita persistência. Estão de parabéns, sim. Viu? Abração, Michelle. Vamos ver quem mais. A Rose. Tudo bom, Rose? Obrigada pelo carinho com minha família. Lindo vídeo. Estamos encantados com tanto carinho e atenção. Você é muito especial, Cláudia. Ser humano de muita dignidade. Grande abraço. Sucesso sempre. Ah, gente. Eu bebi água. Muito obrigada, gente. Eu não vou falar nada. Muito obrigada, viu? Rose, muito obrigada. Sandra. Adoro esse seu sorriso. Adoro esse seu sorriso sempre no rosto. Transmite sempre alegria e paixão pelos nossos cheirosos. Ai, tenho. Nossa, que adeus. Amo. Amo, amo, amo. Eles me deixam feliz. Ah, é uma delícia. És muito simpática. Muito obrigada. Amo isso demais da conta. Parabéns. Olha, Sandra, muito obrigada pela visita, viu? Volta mais. Muito obrigada. Outra Cláudia. Oi, Cláudia. Você é um amor. Obrigada. Adoro assistir suas resenhas. É sempre muito bom ouvir falar do que a gente ama. Perfumes. É sempre muito bom a gente ouvir falar. A gente ouve tanta coisa ruim, né? No dia a dia a gente é tão bombardeado. Então vamos falar de coisa boa. E se perfume é coisa boa, a gente fala mesmo, né? Ai, que maravilha. Paixões aleatórias, Jane Bellini. Tudo bom, Jane? Tudo bom, minha linda? Faz uma parte sim. Adoramos vídeos assim. Ai, muito obrigada, Jane. Muito obrigada. Vou fazer sim. Próximo comentário no vídeo da Cher, o Cher da Tera, aquele que é o contratipo da euforia, do Pedro. Tudo bom, Pedro? Que delícia de resenhar. Ai, obrigada, meu lindo. E tomara que o menino bonito seja eu. Sim, sim. Você é um dos meninos bonitos, sim. Viu, meu querido? Meu canal, olha... Ai, a gente tá inveja. Vamos falar sério. Obrigado mesmo pelo trabalho e dedicação. Assim fico mais tranquila em colocar o Cher no meu próximo Discovery. Beijo, beijão e que venham mais. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Se você comprou, depois você me diz, tá bom, Pedro? Porque, ai, gente, é uma responsabilidade. Vamos lá. No vídeo, contratipo do Elisable Parfum. Não é não. Kézia, tudo bom, Kézia? Preciso de um contratipo do Elisable Parfum Antance. É uma bomba licorosa maravilhosa. Muito intenso, mas delicioso. Esse Antance eu não conheço. Eu imagino que deve ser mesmo. Porque se o normal Le Parfum já é forte, né? Intenso, imagina o Intense. Não conheço o contratipo dele, viu? Não ouvi falar ainda que tenha. Então, vamos agora para o próximo, que é no vídeo, nossa, do Organza. Um vídeo antigo, gente. Adoro o meu clássico Organza. Da C. LENAP. Tudo bom, C? Cláudia, qual o mais gostoso? O Organza ou o Dália de V... Ai, que enrascada! Qual o mais gostoso, Organza ou o Dália de V... Eles são tão diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Na minha pele, um fica um floral clássico, o outro fica um floral mais frutado. O clássico Organza, o frutado, o Dália de V... Aí vai depender do gosto, do momento. Se você quer uma coisa elegantérrima, elegantérrima de evento, de ocasião, é o Organza. O Dália de V... Ele também é elegante, mas esse doce que ele tem, essa frutinha, descontrai um pouquinho mais. Então já deixa, lógico, pra ocasiões também. Mas descontrai um pouquinho mais, então aí vai depender. Não tem como dizer qual é mais gostoso, porque eles são totalmente diferentes, tá? Não tem como, nesse caso não tem. Um abração, viu, C? No vídeo da live com o Xande, é a... Vamos ver aqui quem que veio. Preta Hong. Tudo bom, Preta? Os perfumes da Avon são ótimos, concordo, são maravilhosos, sim. Principalmente os mais recentes. Nossa, assim, cada novidade, né? Eu tô apaixonada. Estou amando os três da linha Artistic e eu não conheço nenhum desse ainda. Eu acho que eu nem vi, gente, no folheto. Será que eu vi? Vou prestar mais atenção. Obrigada, viu, Preta, de ter me dado essa dica. A Sandra. Nossa, que live maravilhosa. Ai, Sandra, foi muito gostosa, viu? Foi muito gostosa de fazer. Eu tava tão nervosa. Nossa. Achei que... Nossa, eu me encharquei de chá, gente, aquele dia antes, durante e depois. Mas depois foi tudo bom. Um abração, viu? Um abração pro Xande também. No vídeo... Do Beauty, de Calvin Klein. Ai, aquele perfume, gente. Giovanna. Tudo bom, Giovanna? Nossa, acho ele tão marcante. Ele é. Ele é marcante no sentido da elegância dele, né? Hum... Eu acho. Fica nas roupas até lavar. Ele gruda na roupa. Gruda sim. Amo demais. Acho bem único e recebo elogios com ele. Só elogios com esse perfume. Maravilhoso. Elegante ao extremo. Elegantermo. Muito bom. Foi recomendação. E foi presente, né, gente? Eu não mostrei, foi presente. Ai, que delícia. Maravilhoso esse perfume. Jackie Joy. Tudo bom? Comprei hoje e amei. Ai, que maravilha. É tão bom quando a gente compra assim e gosta, né? Ai, que bom. Maravilhoso. Ele é excelente. Devia ser mais conhecido. No vídeo Jungle Elefante. Meu elefantinho. A Rafaela. Tudo bom, Rafaela? Claudinha, já que falou em perfumes extravagantes, faz um vídeo só com os que você acha mais extravagante. Que teve ou tem. Eu fiz um, Rafaela, esses dias, que são os diferentões. Será que entra nessa categoria extravagante? Se entrar, você me fala aqui, tá bom? Um abração. Tem um outro aqui, do vídeo. A Ohana Kameala. Meus perfumes da casa. Qual eu gosto, qual eu não gostei. Vamos ver aqui. Vídeos antigos, gente. Vocês estão maratonando, olha. Da Lu Arraso. Olha só. Tô doida pra comprar a marca, mas ainda tenho medo. É uma marca que muitas pessoas não conhecem ainda. Eu também não conhecia, né? Comprei porque senti uma empatia assim, uma... Não sei explicar, comprei e amei. Principalmente os de nicho, né? Que são mais difíceis da gente encontrar. E ela faz com muito, muito carinho, com muito cuidado. Então, eu amei. Compra um pequenininho. Quem sabe você gosta? Tenha em mente que Ohana Kameala, assim como várias outras casas, são de perfumes artesanais. Eles não são perfumes assim que todo mundo vai gostar na primeira cheirada. E eles são diferentes. Eles têm um tempo pra ficar em casa maturando. Ela não faz em grande escala. Então, dá um tempinho também, tá? Se você comprar, chega. Dá um... Nossa, mata a curiosidade ali que eu faço isso também. Mas depois guarda. Deixa lá uns 10 dias, assim. Né? E pra ele maturando bastante. Aí depois você experimenta, tá bom? A Lu Arraso de novo. Vamos ver. Comprei da Parfum e amei o Cassile. Não conheço ainda o Cassile, gente. Não conheço. Tô curiosa, viu? Tô curiosa. E... Vem a Julie Gray. Tudo bom, Julie? Tenho três inspirados no Jô Malone. Deixei eles de castigo dois meses. Não pode deixar de castigo. Tem que deixar descansar. E a performance não é boa. Acho que não deveria ter pegado inspirado em Jô Malone. Olha, a Casa Jô Malone, ela tem essa proposta de ser perfumes colônia. Tem uma linha dentro da Jô Malone, que são perfumes um pouco mais intensos, mas com uma evolução maior. Mas na maioria... Imagina essa garganta. O portfólio Jô Malone é perfume com cheiros naturais, o mais natural possível, e suaves, delicados, que dê pra você fazer layering com qualquer outro da casa, quantos layers você quiser. Então, eles não são exageradamente potentes. E a Ohana Kameala pegou essa ideia também pra fazer, porque ela pensa, a pessoa quer um Jô Malone, então ela também quer a proposta do Jô Malone. E aí vai variar da pele também, né? Porque tem o Jô Malone que eu comprei da Ohana Kameala, que gruda muito na minha pele. E tem os outros que não são assim, mas todos da Ohana Kameala são melhores na minha pele que o Jô Malone. O Jô Malone é uma água perfumada na minha pele, gente. Não vale o preço, não vale. Na minha pele, não vale. Então, o que ficou menos tempo na minha pele, que eu falei, né? Fiz até creminho dele, foi o de Sage and Sea Salt. Ele é bem suave. Só que, mesmo ele sendo suave, ele fixa mais tempo na minha pele que o original. Então, mas é essa a proposta. Agora, os outros, tem vários vídeos aí, que você vai ver que duram bastante, que exalam bastante. É a proposta. Um abração, viu, Júli? Vamos ver agora. Do Contratipos Bomba, que exalam quilômetros, que foi pedido, né? A Salustiana. Tudo bom, Salustiana? Fala da Tipos. Ai, meu amor, eu não tenho nada da Tipos. Não conheço nada da Tipos ainda. Preciso conhecer. Mas é o que eu sempre falo. São tantas as marcas que vocês estão me sugerindo, que eu tenho que ir devagar, porque senão... São muitas marcas. Vocês falam Tipos, TIE, TB Cosméticos. Eu até deixei anotado aqui vários, que eu não conheço. Alguns eu não ouvi falar que o Plínio mandou o recadinho também. Gente, são muitas casas, né? Burlesque. Nossa, muita coisa, muita coisa. E eu não consegui ainda conhecer todos. Conforme eu for conhecendo, eu vou fazendo os vídeos, tá bom? E eles podiam mandar pra mim também um pouquinho, nem que fosse pouquinho, né? Pra eu conhecer. Tá? Um abração, viu, Sulistiana? Vamos ver agora... Ai, pulou, gente. Pulou. Aqui. Do vídeo do... Ah, o primeiro bate-papo no canal, a primeira live que eu fiz, gente, no canal. Vem da Michela. Tudo bom, Michela? Qual o melhor contratipo do scandal? Tô querendo muito. na minha opinião, no meu, na minha experiência, dos que eu conheço, o Viena é o melhor, é o da Tera. O Viena da Tera é o melhor, é o mais parecido, viu? Só que é o seguinte, eu não conheço dos outros, né? Então, eu conheci o da Nuance e conheci o da Tera. Entre os dois, o da Tera ganha disparado. Tanto em semelhança, quanto em evolução, em performance, viu? Vamos ver aqui quem mais no vídeo também da live. Da Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Oiê, só vi agora e amei. Beijo. Muito obrigada, minha querida. Foi uma live que eu fiz assim, eu levantei, eu falei, acho que hoje eu vou fazer uma live, eu preciso falar que eu tava com suspeitas, né, gente, de dengue barra covid e eu já queria avisar de uma vez só, então eu pus lá, vocês querem uma live hoje? E foi assim, gente, não foi programada, então muita gente não viu o mesmo. mas só de ter visto depois já é uma grande companhia, obrigada, viu? A Patrícia, né, o perfume da Fito Ervas era uma delícia, fixava muito bem aquela aura deliciosa, que saudade, foi comentado na live um perfume da Fito Ervas que eu não conhecia, ela tá dizendo que era bom, aí a gente fica tão curioso, né, tiraram pelo jeito de linha, não conheci. Na mesma live, a Letícia, tudo bom, Letícia? Também só vi agora, que pena, ah, não teve jeito, mas vamos fazer outras, né? Queria ter participado ao vivo, você é simpatinha, e pessoal, ah, muito obrigada, Letícia. A gente faz de novo, eu vou fazer uma, eu convidei o Ananias, do canal Purful Lovers, pra fazer comemoração aos 20 mil inscritos dele. Como eu tô com esses suspeitos, essas em tratamento, então eu dei uma paradinha, assim que eu melhorar, ele já aceitou, nós vamos fazer sim, e a gente avisa com, nossa, com muita antecedência, tá? E depois eu faço mais aqui no canal também, tá bom, gente? Aí vocês vêm participar, eu adorei. Um abração. Vamos ver aqui, o que que pulou? O computador hoje tá pulante, o que que tá acontecendo? Ana Luíza, no vídeo dos perfumes que já me causaram dor de cabeça. Um dia fui à missa com um Toad, da Elizabeth Arden, que eu não conheço, já tive com ele em mãos pra comprar, troquei por outro. Arrependimentos. E exagerei na borrifada. Meu Deus, eu fiquei com uma dor de cabeça, enjoo, não consegui mais usar e dei pra minha mãe. E fui usar o lave intense no trabalho, mas o dia estava quente, estava doida pra chegar em casa e tomar um banho, parecia que estava sendo sufocado. O lave tem que ter cuidado, né, gente? Eu tô testando um lave, um contratipo do lave EDT, que é bem mais suave, mas vamos ver, eu tô testando agora. essa semana eu já falo pra vocês, tá bom? Ai, Ana Luísa, a gente passa cada uma, né? Sei muito bem como é que é. Um abração, viu? Ah, no vídeo, perfumes que não gostei logo de cara, da Ana Luísa. Tudo bom, Ana Luísa? Um que fiquei surpresa de ter gostado foi o Prado Infusion de Iris. Olha, eu adoro esse perfume, gente, que maravilhoso. Ganhei uma amostra e me apaixonei. está na minha lista pra comprar. Ai, que delícia, eu amo esse perfume. Gente, como eu gosto daquele talquinho elegante, fresco, confortável. Nossa, aquele cheiro assim, sabe? Elegante, suave, adoro, adoro ele. Nossa, que gostoso que você gostou, porque eu amo esse cheiro. Vamos pro vídeo de Laureta vezes Honora, da Maria Estrela. Estrela? Olha, tudo bom, Maria Estrela? Que brilho! Estou amando seus vídeos sinceros. Obrigada, minha querida. Sem puxar a sardinha pra nenhuma marca. Realmente, gente, eu faço sincericídio. Já fui muito enganada. Não quero fazer isso com as pessoas. Vou comprar dois perfumes hoje baseados nas suas resenhas. Ai, gente, ai, gente. Volto aqui pra dar minhas impressões. Volta mesmo, me diz quais você comprou e o que você achou, tá bom? Se gostou e se não gostou, tem que ser sincera, tá? Eu gosto assim, esse bate-papo. Eu adoro essa interação, gente. Muito obrigada, viu, Maria Estrela? Mas eu espero que você goste, que dê tudo certo na sua pele. No vídeo, idolize da In The Box ou o idol da Parfum? Qual dos dois? A Maria Estrela, tudo bom? Que perfeição de resenha. Ai, obrigada, Maria Estrela, muito obrigada. No vídeo, meus contratipos nuances. Quais valeram a pena? Nem todos. É um vídeo antigo esse, gente. Da Carla, tudo bom, Carla? O Absoluta é um show mesmo, é parecidíssimo, concordo, parecidíssimo, gosto muito do Absoluta, da Nuance. É assim, um perfume intenso, envolvente, muito parecido, eu adorei também. Um abração, viu, Carla? No vídeo da live, da Regina, tudo bom, Regina? Oi, não participei da live, eu não sabia, estava ocupada. Sim, minha querida, é aquilo que eu falei, não teve um, não foi planejado, não. Muita gente não, não, não ficou sabendo, mas na próxima eu aviso com antecedência, aí você vem fazer uma visitinha pra mim, tá bom? E ela também falando de novo aqui, Cristal Noar é maravilhoso, amo, o meu acabou, sempre elogiada. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Falaram que foi reformulado, não sei como que tá agora, o meu é antes da reformulação e é assim, hum, que perfume sem defeito, gente, sem defeito, né, Regina? Um abração. No vídeo da live também, da Eula, tudo bom, Eula? Gosto de acompanhar suas resenhas, Cláudia, parabéns. Muito obrigada, eu gosto mais ainda da sua companhia, fica sempre por aqui, viu, que me faz tão bem, um abração. No vídeo do bate-papo também, Nicolás Lino, tudo bom, Nicolás? Cachimibuque, minha mãe usava também, é, eu falei na live que a minha mãe usava aqueles talcos, Cachimibuque, pó de arroz, Cachimibuque, né, e a mãe dele também usava, ai, que cheiro gostoso, né, ai, que maravilha, que tempo bom, né, um abração, viu, Nicolás? Eu acho que eu vou parar aqui, vamos aqui, vamos mais pra esse aqui, da álcool em gel, no mesmo vídeo da live, Cláudia, simpatia em pessoal, ai gente, muito obrigada, para dar uma sugestão, não sei se seria um tema interessante, mas aí vai, vamos ver, falar das colônias baratinhas, tipo alfazemas, da gramado, é, eu tenho poucas dessas colônias, eu comprei da Muriel, eu tenho da, da, da alfazema, é, da gramado, granado, né, eu não tenho ainda, eu tenho da Febo, são pouquíssimas que eu tenho, por isso que eu não falei, aí qualquer dia eu mostro, mas eu mostrei perfumes baratinhos, de farmácia, mas são pouquinhas que eu tenho, viu, e a minha querida Gegê me mandou um, da Giovana Baby, que tá lá guardadinho, que eu não uso mais, de jeito nenhum, que presente, né gente, eu não uso mesmo, e, e aí baratinho, ela falou pra mim, é de farmácia, então, ele lembra o Pada Quente, um abração, Gegê, um abração, então eu vou parar aqui, e, ah, então gente, se inscreve no canal, e eu vou tentar conseguir responder mais aí pra vocês, um abração pra todo mundo, e até o próximo vídeo do canal, perfume nosso de cada dia!